Olá meus amigos, muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal e eu sou o tio Ed. Bom meus amigos, seguinte, no vídeo de hoje nós iremos transplantar aquelas nossas mudinhas de rosa do deserto que nós fizemos, lembram dela? Bom, nesse vídeo nós iremos trabalhar nela hoje, beleza? Então bora lá para o vídeo que o vídeo tá bem legal. Olha só meus amigos, nós temos aí as nossas mudinhas, olha só, foram feitas através de estacas, certo? Nós tiramos lá, nós fizemos a poda na rosa do deserto e tiramos as estacas, olha só como é que ela está, olha que maravilha! Tá? Então, vamos lá, coloquei areia, certo? Como drenagem, se não quiser colocar areia, o que eu posso colocar ali? Pode colocar argila expandida, certo? Para fazer a drenagem, depois substrato, tá bom? Não economize no substrato, galerinha, pode colocar bastante substrato na sua rosa do deserto, ela adora substrato, beleza? Beleza? Para tirar a nossa muda, feita através de estaca, né? Do saquinho, ou você rasga ele, certo? Igual está fazendo, ou vocês apertem ele todo, dá uma leve quebrada na terra e tira ela com bastante cuidado. Olha só, olha só, nosso estaca enraizou, certo? Olha que bacana, que maravilha, Deus abençoe, muito linda! E com o próprio dedo ali, você vai colocar a sua estaca ali, certo? Colocou, dá uma leve apertada, vou colocar mais um pouco aqui, toquei. Dá uma acertada assim com a mão, colocar mais um pouco, certo? Agora, dá um furinho com o dedo, coloca ela lá e aperte com a mão ao redor, beleza? De jeito que ela fique bem firme e centralizada no vaso, né? O máximo possível, tá ok? Bom, galerinha, seguinte, é outra coisa que eu quero falar para vocês também, né? Nós temos novidades aí no canal. Bom, primeiro, nós fizemos a nova horta, certo? Já é uma novidade no canal. Bom, segundo, estou querendo fazer aqui um galinheiro, para mim começar a cuidar de galinha, certo? Para a gente começar a ter aí esterco para as nossas plantas, certo? Lembrando que o melhor esterco que existe é o esterco de codorna e o esterco de galinha, beleza? Só que tem que ser curtido, tá? Porque eles são muito fortes e tem que colocar pouco, beleza? Então, o que vocês acham de trazer essa novidade para o canal? Comenta aí embaixo aí, eu quero ver o comentário de vocês, o que vocês acham disso, beleza? Beleza? Segunda novidade, meus amigos, eu estou querendo fazer um pomar em vasos, certo? O que vocês acham? Deixem aí nos comentários, vou ler todos os comentários de vocês e responder também, tá bom? Bom, voltando aqui para o vídeo, certo? As nossas outras três mudas, foram quatro mudas feitas através de estaca, tá? Então, as outras três mudas, nós iremos plantar aí também, certo? Em vasinho. Vou deixar esses pequenininhos, porque depois eu vou colocar um outro maior, tá ok? Mas no momento, como eu não tenho o outro grande, ele vai ficar aí, certo? Olha a nossa pequenininha aí. Para tirar ela, é bem simples. Olha só. Só puxar. Lembrando que essa aí ainda não enraizou. Devido a ela ser pequena, certo? Tem um pequeno brotinho ali, mas eu vou transplantar ela assim mesmo. É sempre bom transplantar quando ela tem raiz, certo? Mas como ela não enraizou e eu estou precisando transplantar ela, eu já vou fazer isso de uma vez. Ok? Então, o processo é o mesmo. Centraliza ela e coloque bastante substrato. Outra coisa que eu falo com vocês é o seguinte. Manter a rosa do deserto no sol, certo? Ela gosta muito de sol, mas muito mesmo. E o solo úmido, tá ok? Isso é fundamental para nossas amiguinhas rosas do deserto, certo? Olha só. Só dar uma acertada nela assim, ó. Bem tranquilo. Bem suave. Vamos fazer a mesma coisa na outra agora, certo? Olha só. Dá uma apertada assim de lado. Ela dá uma... Ela soltar, certo? Da terra. E olha só. Mais uma novidade. Esse aí também não tem raiz. Beleza? Geralmente, dê preferência para as mudas maiores, certo? Os brotos, os galhos maiores. Porque eles são mais fáceis para enraizar. Os menores, eles demoram mais tempo. Olha só. Coloquei todos os quatro juntos para enraizar. Os dois maiores enraizou. E os dois menores ainda não saiu raiz. Certo? Então, fica mais essa dica aí para vocês. Tá ok? E por último, nós iremos colocar essa outra maior aqui, ó. Olha só. Que bacana. Processo ao mesmo. Dá uma leva apertada aí no saquinho. E tira sua rosa do deserto. Olha só. Saiu a raiz também. Certo? Reparem bem que as duas maiores que tem raiz, as duas menores não. Tá? Não significa que a sua estaca vai morrer. Ela vai enraizar sim. Porém, ela vai levar mais tempo. Beleza? Então, por isso que eu deixo a dica aqui. Procurem estaca maiores. Quanto maior, melhor. Quanto menor, mais tempo para enraizar. Tá ok? Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente responde para vocês. Certo? Muita gente está cobrando de mim a live. Essa live, meus amigos, eu ainda vou fazer sim. Tá ok? Vou arrumar um tempinho aqui na pandemia. E vou fazer essa live para vocês. Muita gente tem dúvida, certo? Mas pode ficar tranquilo que eu vou fazer. E vou ajudar vocês aí. Vou responder muitos comentários. Beleza? Olha só. Tá vendo que o processo é o mesmo de todas elas? Agora eu vou mostrar para vocês depois como fazer o inseticida natural para combater as pragas da rosa do deserto. Tá ok? Mas isso aí vai ficar para um outro vídeo. Certo? E olha só. Acabamos de plantar todos elas, certo? Eu não vou molhar. Vou molhar depois que eu tenho que molhar as outras plantas também. Tá ok? E aí eu já vou fazer uma coisa só. E aí? Vocês gostaram do vídeo? Quem gostou aí? Dá aquele like maroto. Se puder, compartilhe com o garoto. Se inscreva no canal, caso não for inscrito. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um forte abraço a todos vocês. E... Tchau.